Para colocar etiquetas na etiquetadora MX2816, levante o eixo de suporte de etiquetas, abra a base da etiquetadora, puxando essas duas pecinhas laterais, passe a etiqueta virada para cima, por dentro da etiquetadora. Coloque o rolo de etiquetas em seu eixo, feche o eixo, puxe a etiqueta no sentido de saída aproximadamente 10 cm, encaixe a etiqueta na roda dentada, os furos da etiqueta na roda dentada, feche a primeira peça da base, feche a segunda peça da base, e pronto, sua etiquetadora já pode ser utilizada.